Você foi, talvez você só foi. É sair, só que é a causa de dinheiro e falta de tempo, eu sempre pensava no trabalho, assim, muito sério. Mas ela apresentou para mim e falou, nossa, mas tem no Brasil uma dupla titulação, e apresentou. Daí, eu gostei, e fico pensando. E a gente conseguiu. Eu, para a minha faculdade lá na Espanha, na Universidade de Lleida, eu já trabalhei para eles em algumas convenções, apresentando a faculdade para outras pessoas, para chamar eles para vir. Então, eu já conhecia o programa da dupla titulação. E, para mim, tipo, a América do Sul, eu tinha muita vontade de vir para cá. Então, junto ao momento de querer fazer uma experiência fora da Espanha, a faculdade oferecia a dupla titulação, que é muito, se vocês não conhecem, a gente fez já três anos do nosso curso lá na Espanha. Está fazendo aqui o último ano. E, só com os quatro anos, a gente vai se formar no Brasil e na Espanha. Então, a oportunidade é muito legal, é muito boa. E foi como... Mas, na verdade, a gente gostou a causa da vivença. Sim. Porque se formar, a gente se vai se formar lá também. Então, acho que a vivença foi o que fez a diferença para falar. Bora! Música